Está começando mais um diário de Pelandute Responde! E aí, seus nós? Cês tão bem? Como é que cês tão? Então tá bom. Hoje é mais um quadro de Pelandute Responde, onde eu respondo perguntas feitas por vocês no Twitter, que é arroba Pelandute. Lembrando que não dá pra responder todo mundo, então tem muita gente que dá um xilicão, porque a pergunta não foi escolhida, mas vamos lembrar que são milhões de perguntas, então, paciência, eu pego algumas estratégicas aqui e vou falando aqui, tá? Beleza, beleza. Então, vamos às primeiras perguntas aleatórias de 2015. Pelandute, se você pudesse deixar um recado para você no passado, qual seria? Eu vou considerar passado como 2014, tá? Porque senão é muito trajeto, né? Muito trajeto. Eu acho que o recado que eu daria pra mim era pra eu me focar mais no meu trabalho, me preocupar menos com as coisas, pirar menos o cabeção. Pelandute, já pensou em ser ruiva? Não, nunca quero deixar de ser loira, apesar de que hoje o meu cabelo é branco, roxo, todas essas cores menos loira. Mas cês entenderam. Pensa assim. Vocês consideram uma pessoa paciente? Eu acho que eu sou uma pessoa bem maleável, pra falar a verdade, porque depende muito da situação. Eu demoro realmente pra ficar irritada, ou pra me irritar, ou pra mandar alguém tomar no cu. Eu demoro um pouquinho. Depende. Depende, sim. Se o copo já tá cheio ali, aí cai a gotinha, pronto, aí fudeu. Mas se o copo ainda tá enchendo... Eu sou uma pessoa paciente. Eu sou uma pessoa paciente. Eu sou uma pessoa paciente quando eu já tô irritada com alguma coisa. Mas se eu já tô irritada, quer dizer que eu já estou sendo paciente há um tempo. Pelandute, quando eu teve vontade de pintar o cabelo? Eu tive vontade de pintar o cabelo, que na verdade não é pintar, é descolorir o cabelo, em... 2009, se eu não me engano. Quando eu comecei a tomar... Quando eu... Quando eu comecei a ficar com meus... Quando eu comecei a formar o meu estilo, e eu era muito fã, e ainda sou fã da Lady Gaga, e na época ela tinha o cabelo platinado, branco, na época de Poker Face. Então eu queria ter o cabelo branco também, porque eu achei animal. E tem até hoje. Pretendo ficar aí por um ó. Uns tempos aí, hein? Uns tempos. Pelandute, você sentiu dificuldade quando começou a fazer uma pestana? Um beijo, eu amo muito a Huey. Sim. É, no começo quando eu tocava violão, era um inferno fazer pestana, porque doía a mão, doía tudo a mão. aqui, entendeu? Aqui ficava dolorido, ficava tudo... Na hora de estudar, eu estudava os acordos mais fáceis. Primeiro não olhava direito a pestana, deixava pra depois. Coisa que vocês fazem, que eu sei que vocês fazem, porque todo mundo faz isso no começo. Mas você só consegue vencer a pestana se você toca bastante ela. Pelandute, se você tivesse que conhecer a Demi ou o Ed Sheeran, quem você escolheria? Manda beijo. Cara, apesar de que hoje... Hoje em dia eu tô gostando bastante da Demi, coisa que eu não... Não era muito chegada antes, ou seja, eu tô gostando bastante. Eu escolheria o Ed porque eu sou fã dele há muito tempo. Antes dele ser conhecido, eu já escutava, então há uns anos aí eu já escuto ele. E eu sou muito fã dele, então eu escolheria o Ed. Pelandute, você pretende deixar algum dia... Ah, beleza. Ele escreveu deixar 20 vezes. Se você pretende deixar algum dia, deixar seu cabelo voltar a crescer do laço, deixar, deixar, deixar... Lohane, Itália, Araçoiaba, da Serra. Porra. Enfim. Não, não pretendo deixar minhas laterais crescerem. Vocês consideram uma pessoa confiável? Beijos, te amo. Extremamente. O que é POC? Bicha pão com ovo. Então é isso, galera. Esse foi o primeiro Pelando de Responde. Mais pra frente vai ter mais. Não esqueça de clicar em gostei, se inscreva no canal. Minhas redes sociais estão na descrição. E é isso. Um beijo e até o próximo diário.